Bom galera, gostei de falar um pouco da tela do celular que fica acendendo, ela não apaga por causa da mensagem do chip da Claro, é o chamado pop ups aí, então o que acontece, você digita a senha aqui, aí vem escrito isso aqui, menu Claro, se você apertar ok, você aceita a promoção aí e você vai pagar uma taxa, você cancela, mas só que o problema fica aparecendo isso aqui toda hora, então vamos resolver esse problema aí. Bom pessoal, gostaria de falar um pouco aí sobre aquelas mensagens da Claro que fica aparecendo na tela do celular a todo momento, acende a tela do celular, acaba com a bateria, enche o saco, já pesquisei na internet aí algumas maneiras de acabar, mas não funcionaram, aí funciona no celular aqui e descobri isso aqui, você vai aqui na roda dentada, nas configurações, você pode entrar lá por cima ou você pode vir também pela página aqui na grade de aplicativos, aí ó, configurações, aí esse meu celular aqui é um Samsung Galaxy E7, funcionou nele, não sei se onde vocês vão ter a mesma opção aí. Bom, você vai subir a janela até no último ícone, chegando no último ícone ele chama configuração do aplicativo, vamos clicar nele, aí abre outra janela aí, nessa janela tem aí mensagens, é o penúltimo que é o mensagens, clicando em mensagens, vamos ter aqui notificações, aqui ó, notificações, clicamos em notificações, vai aparecer aí a opção dos chips, esse primeiro chip que tá aparecendo aqui é o chip da Vivo, ele já vem assim, ele ficou assim já de fábrica, não mudei nada, ele já é natural dele assim, aí você vai no chip da Claro, que é o que tá dando problema, ele vem todo marcado, inclusive aí a penúltima opção aí que é exibir pop-up, então é esse pop-up aí que tá me dando muito trabalho, então o que eu vou fazer, vou desmarcar o primeiro aqui, notificações, já desmarca todo o resto e salvar, né, salvei isso aí, pronto, vou retornar aqui e após eu ter feito isso aí, nunca mais apareceu aquelas mensagens chatas, espero ter ajudado aí, obrigado, até a próxima.